Um momento marcante na vida da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo. A família Nazaré quer eternizar esse acontecimento em sua casa. No dia 21 de dezembro, no programa Em Família Especial de Natal, você pode ganhar um presépio, símbolo do nascimento de Jesus. Participarão do sorteio todos os membros da família Nazaré e os que se inscreverem nos meses de novembro e dezembro e que estejam com suas contribuições em dia. Dia 21 de dezembro, Em Família Especial de Natal. Cadastre-se, participe, contribua e concorra. O menino Deus abençoará a sua vida e a sua família. Apoio Cultural Família Nazaré. Um compromisso de fé e evangelização.